Nesse vídeo eu vou te ensinar 20 expressões informais úteis para você utilizar em conversa. Esse vídeo é patrocinado pelo Cambly, que é uma plataforma de ensino de inglês online, onde você pode marcar suas aulas particulares com professores nativos. E eu fui selecionada pelo Cambly para testar e mostrar o super lançamento dessa Black Friday. As aulas em grupo. Olha como foi. Nessa Black Friday eles estão oferecendo 60% off, com planos a partir de R$ 59,00 por mês. Para uma hora de aula por semana. É o preço mais baixo que eles já ofereceram. Compre pelo meu link que está na descrição desse vídeo agora mesmo, para eles saberem que você veio do meu canal. Mas corre, porque essa oferta só é válida até o dia 25 de novembro. Bom, eu vou traduzir as frases para ti, porém eu utilizei traduções próximas, tá bom? Mais próximo no significado possível daquela frase, daquela expressão. Bora para a primeira expressão? Hanging out, chilling. Que significa saindo, curtindo ou então relaxando. Do you like hanging out with me next weekend? Do you like chilling with me next weekend? Você quer sair comigo no próximo final de semana? Keep it low key. Sair com os amigos, mas de uma maneira mais relaxada, não muito ativa, sabe? I wanna keep it low key every Sunday. Eu quero me manter moderada aos domingos. Clown around, brincar por aí. It's April Fool's Day today, let's clown around. É primeiro de abril hoje, vamos brincar por aí. E quem não tem aquele amigo que sempre que vai para lugares, restaurantes, festas, enfim, come demais? Pois é, uma expressão para falar isso é chow down. He always chows down at parties. Ele sempre come demais nas festas. Like brothers to me, like sisters to me. Nós utilizamos essa expressão para falar quando os amigos são muito próximos, são como família mesmo. My former classmates at school are like brothers to me. My former classmates at school are like sisters to me. Meus antigos colegas de escola são como irmãos para mim. Minhas antigas colegas de escola são como irmãs para mim. Bros. É curto para brothers, que significa amigos homens. Mas o detalhe, tá? É que mulheres também podem utilizar essa expressão. A gente vê muito homem falando, né? Mas mulher também pode se referir aos amigos homens dessa forma. Mark is one of my bros. Mark é um dos meus amigos irmãos. E aí, tá gostando do vídeo até aqui? Então deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Great minds think alike. Grandes mentes pensam da mesma forma. Ou seja, tem as mesmas opiniões, as mesmas ideias. My best friends and I have great minds and think alike. Meus melhores amigos e eu temos grandes mentes e pensamos da mesma maneira. Catch a flick. Assistir um filme no cinema. Let's catch a flick. Vamos assistir um filme no cinema. Through thick and thin. Sim! Essa é um horror de falar, eu sei, eu sei. Through thick and thin. Through thick and thin. Nós utilizamos essa expressão quando a gente vai mencionar alguém que tá aí pra te apoiar. Tanto nos bons momentos quanto nos maus. My best friend has supported me through thick and thin. Minha melhor amiga me apoiou nos bons e maus momentos. To hit it off. Se dá bem com alguém desde o início do relacionamento. Pode ser amizade, pode ser um relacionamento amoroso, enfim. She and I hit it off immediately. Ela e eu nos demos bem imediatamente. Qual dessas expressões é nova pra você? Que você tá aprendendo nesse vídeo? Deixa nos comentários e vamos pra próxima. Strange bad fellows. Sabe quando nós não vemos motivo pra duas pessoas serem amigas porque elas são sim muito diferentes. Completamente diferentes e mesmo assim elas são amigas. Aí a gente usa essa expressão. They're strange but fellows. What have they got in common? Eles são companheiros estranhos. O que eles têm em comum? To have someone's back. To owe. To have got someone's back. E também look out for you. Nós utilizamos pra mencionar quando alguém está pronto pra defender ou proteger outra pessoa. Don't worry if you've got your back. Join at the hip. Quando alguém tá sempre perto ou então passa muito tempo com uma determinada pessoa. Normalmente um amigo muito próximo. Kim and Meg have been joined at the hip since they met in high school. Kim and Meg são inseparáveis desde que elas se conheceram no ensino médio. Like two peas in a pod. Amigos que são muito parecidos. Que possuem os mesmos gostos. Like two peas in a pod, we did everything together. Como duas ervilhas em uma vagem, nós fizemos tudo juntas. To get along with someone. Ou então, to get on with someone. Nós utilizamos pra mencionar aquela pessoa que tem facilidade pra fazer novas amizades. Everyone likes her. She's easy to get along with. Ou então, she's easy to get on with. Todo mundo gosta dela. Ela é fácil de se conviver. Clicked. É quando duas pessoas se tornam amigas de uma maneira muito rápida. They clicked the moment they met. Eles se conectaram no momento em que eles se conheceram. To clear the air, empauar. É quando a gente quer eliminar dúvidas, mal-entendidos, ao ter uma conversa franca. I think we should clear the air. Eu acho que deveríamos esclarecer as coisas. To bury the hatchet. Acabar com uma briga ao fazer as pazes ou então resolver deixar o passado pra trás. Enterrar o passado. I came over to bury the hatchet. Eu vim até aqui pra fazer as pazes. To be as thick as thieves. Se muito próximo, inseparável, a ponto de compartilhar segredos íntimos. Tom e Charles are thick as thieves. Tom e Charles são unha e carne. To see eye to eye with someone. Ou então, to be on the same page. Concordar. I see eye to eye with you on that matter. Eu concordo com você nesse assunto. I love how we're always on the same page. Eu amo como estamos sempre em sintonia. E aí, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de certa forma a se expressar melhor com pessoas que você conhece. Pode utilizar nas aulas no Cambly que você vai arrasar. Alright? Thank you so much for today. See you next video.